Junto com o Dr. Gosti E o deputado e o voto Eita, com medalhada Eita, e a Chufonda Quem ganha com isso Alô, governador Sarangona do Pitbull Eita, o Pitbull Manda agora a Sarangona de Jogue O Manaia Você, o pessoal Todo mundo está bonito Sempre que não tem que ser Vigilado, meu povo Caraca, golca, golca Vigilado, meu povo Vigilado, vigilado Vigilado, vigilado Vigilado, vigilado Vigilado, vigilado Vigilado, vigilado Vigilado, vigilado A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá. A 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 gente vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.